Puto nunca vai ter vinte com o Freud Mata esse cara no Detroit Todo mundo trabalha Ter vinte com o Freud Mata esse cara no Detroit Vendo o o Mata ele caralho É central caralho Mata ele no Detroit Só que eu tô legitimando O assassinato de criança não tava nos planos Mas tranquilo, daquele jeito eu vou te intitular Cê vai pro conselho, mas de rima eu vou intitular Vou impactar, não tem pra trocar Tô pra lá, de Bagda Um lugar que cê não vai entrar Pois entrar é daquele jeito, cê não faz o free Terra de rimador, se você entrar Não vai sair Cê sabe meu mano, que essa é a proposta Você vai intitular, intitula só derrota Porque aqui Você rima menos, vai perder pro Detroit Logo pra Copa Brenos Por isso que aqui, ha, eu que vou rimar Por isso que esse MC fraco Eu vou matar, faz o flam Porque você não faz Porque me vencer esse MC não é capaz Realmente eu intitulo a derrota, meu aliado Eu intitulo minhas derrotas como aprendizado Cê não entendeu? Meu verso é puro argumento Cê intitula só vitória, só pra poder ser marrento Cê sabe meu mano, que cê é um baba Cê sabe que eu mando a rima aqui no Procd Eu posso ser um meio MC, só que esse meio MC rima mais do que você Primeiro round foi pra conta Vocês ouviram, vocês já sabem muito bem como é que funciona Pela ordem de rima Barulho para Veneno Barulho para Neres Veneno Neres 1 a 0 Veneno Neres terminou Neres volta DJ Sorta Olha o flash Mata o cara no pé Mata o cara no pé Faz a pose Olha o flash Mata o cara no pé 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 Mata ele carai É central carai Cê sabe mano, que eu tô no momento Agora vou matar esse cara Não tem argumento Porque você é fraco Eu vou te matar agora Porque você vai sair embora E vai chorar Porque você não tem rima Te mato agora Porque você é fraco Por isso vai pra fora Mano, esse é o veneno Cê sabe que agora Cê sabe que eu mano Eu sou o menino Porque aqui Você é o veneno Só que hoje eu vim pra ser O seu antídoto Só que você só tem flow Isso aqui ficou frisado Eu que tinha falado Mas isso pra você que vai ser aprendizado Porque isso já ficou denotado Ou conotado Que você vai ser dilacerado Pelo cara que não tá do seu lado É na frente Isso é repente Olhando no olho Provando que eu sou combatente Cê é pinfolio E vai dançar Porque eu não sou piolho Eu não vou de mente pra mente Mas vou de jogo pra jogo Jogando esse jogo Meu mano Aqui eu sou cabreiro Eu não cria barreira Acabei correndo o seu tabuleiro Cê sabe que fica frisado Eu faço flow Porque isso daqui é um espetáculo Eu faço flow Porque é um show Por isso eu te mato mano Não sou garoto Cê não inspirava ali no Breno Isso é barganha Pra me ganhar Vira até espetacular Homem-aranha Não entendi Aê maluco Só rima da tédio Arruma um remédio Ou joga suas teias E pula dos prédios Cê sabe meu mano Que aqui eu abra as asas Hoje o veneno perdeu Porque tá muito longe de casa Porque aqui Você não viu É o Homem-Aranha Então sua casa Que caiu Claro que eu tô Bem longe de casa Essa é a pura improvisação Independente da casa que eu tiver Se tiver rap Pra mim é mansão Cê não entendeu Qual que é a fita maluco E no verso honra como somos Já que é mansão Tô servindo rima Pode chamar o veneno de mordomo Para a mão de vocês Vocês ouviram Vocês decidem pela ordem de rima Barulho para Neres Barulho para Veneno Por vocês 2 a 0 veneno Veneno está na próxima fase Faça barulho minha família